Aí, então agora nós vamos estar passando pelo menos três maneiras para você estar puxando o seu oponente para a guarda, tá? Partindo do princípio que eu vou te mostrar como que é a base, como que é o clinch e você puxar o guarda para a guarda. A base nossa sempre é essa aqui, uma perna do lado da outra, tá? Ah, professor, mas por que não aqui eu gosto dessa base, já vou ter outras lutas em pé, porque aqui vai ficar fácil do cara te dar uma queda. Vai ter mais facilidade de pegar a sua perna, a gente trabalha muito queda, então é melhor você deixar aqui. Não deixar o corpo assim ereto, por causa das quedas justamente, o cara vai pegar as suas pernas. Então você inclina, flexiona o joelho, inclina o seu corpo para frente, as mãos sempre na altura do ombro e perto do seu rosto. Porque o cara tenta pegar as suas pernas, ele vai ter que passar pelos seus braços, certo? Então essa aqui é a nossa base, certo? Base do jiu-jitsu. Agora a maneira de clinchar, vai estar aqui e vai começar o combate. Você vai cumprimentar seu companheiro. O que que acontece? Sempre você vai buscar a primeira lapela dele, ó. Pegou a lapela, ele pega a sua, pegou a manga, ele pegou a manga. Isso aqui chama clinch, certo? Olha lá o clinch, ó, base, clinch, clinchando. Agora eu vou mostrar pelo menos três formas simples para você puxar em trás da sua guarda. A primeira é essa aqui, ó. Pegou, você dá um pulinho aqui e puxa, ó, as pernas bem abertas e trava a guarda. Sempre segurando ele. Mais uma bem inversa, ó. Pulou, puxou. Então não esquece que sempre quando você é puxado, vem a perna para ele não sair, tá? Agora uma outra maneira boa de puxar, chega em cima, tá? É a gente já pulando direto daqui de cima, tá? Olha só. Segurei, eu vou pular, ó. Mais uma vez. Existe a possibilidade do cara tentar abrir sua guarda quando você clinch. Mas faixa branca são poucos. A maioria vai aceitar a luta no solo e vai descer com você. Olha lá, peguei. Então essa eu vou pular mesmo, sempre levando as minhas pernas no rumo da cintura dele, que é para encaixar. Tá? Tudo bem? Baixou. E aqui nós vamos dar continuidade ao trabalho. E a terceira maneira para você puxar e para a sua guarda, que também é muito boa, é essa aqui, ó. Eu estou aqui clinchado com ele, certo? Eu vou colocar o pé no quadril dele e vou descer, ó. Desci, agora eu traço. Nesse caso, eu aconselho sempre você colocar o pé do lado que você está segurando a manga. Por quê? Eu venho com esse, ele leva a mão e tira meu pé. Então eu gosto de colocar o pé do lado que eu estou segurando a manga para ele não ter a defesa. Certo? Eu levei o pé, aí eu vou descer, ó. Ele está travado. A mão dele está aqui, ele não pode levar lá no meu pé. Então eu vou puxar e fechar a manga. Beleza? Então fica aí essas três formas de puxar o palento para a sua guarda.